Atenção, temos a previsão de uma poderosa onda de frio para esta semana no Brasil e promete trazer mais frio para diversas cidades do país. Como será a atuação desta intensa e congelante onda de frio? Será que ela vai atingir a sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza, previsões do tempo e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje, vamos trazer atualizações sobre a previsão de mais uma onda de frio congelante no Brasil nos próximos dias e já comenta aí como está o tempo na sua cidade. Está calor? Está fazendo frio? Está chovendo? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. E antes de começar a nossa análise, eu quero dar aquele recado rápido de apenas 30 segundos para você que está acima do peso e já tentou de tudo e não consegue perder peso. Eu deixei um link na descrição e no comentário fixado neste vídeo com a solução para o seu problema. É só clicar nele para saber o que você precisa fazer. Viu? Era só isso. Vamos ao conteúdo do vídeo de hoje? Atenção! Nova onda de frio no Brasil chegando. Uma nova frente fria, uma nova onda de frio vai atingir o Brasil nos próximos dias, trazendo uma queda significativa nas temperaturas em vários estados do centro-sul do país. Está prevista para chegar na noite de quarta-feira, dia 7 de agosto. Essa frente fria provocará mudanças no tempo perceptíveis já na madrugada e manhã de quinta-feira, dia 8 de agosto. Neste vídeo, vamos analisar os principais conceitos e os seus impactos. Os impactos dessa mudança no tempo no Brasil. Qual será o impacto desta nova onda de frio no nosso país? Bem, nas regiões sul e sudeste, o ar frio começará a entrar na região sul já na quinta-feira, avançando para o sudeste ao longo da sexta-feira, dia 9 de agosto. Essa semana, que começa quente e seca em grande parte do país, terminará com uma queda acentuada nas temperaturas mínimas e máximas. Até alguns estados da região norte sentirão o efeito dessa onda de frio, fenômeno conhecido como friagem. Então, vai ter friagem na região norte do Brasil. Será que existe a possibilidade de chuva congelada? Na quinta-feira, dia 8 de agosto, com a entrada do apolar e a umidade alta, a possibilidade de precipitação invernal em cidades do Rio Grande do Sul, próximas à fronteira com o Uruguai. Embora seja uma chance remota, não pode ser totalmente descartada. Mas, talvez, você esteja se perguntando, o que é chuva congelada? É quando a precipitação, a chuva, cai como uma chuva líquida, mas congela ao entrar em contato com superfícies frias, formando uma camada de gelo. Já a chuva congelante ocorre quando as gotas de chuva líquida congelam ao atingir superfícies congeladas, como estradas e calçadas, criando condições perigosas. Essa massa de ar frio avançará de forma continental, chegando ao Mato Grosso do Sul entre quinta-feira e sexta-feira. Cidades como Ponta Porã, Porto Murtinho e Corumbá terminarão a semana com uma sensação de frio. Na sexta-feira, dia 9 de agosto, o ar frio continuará avançando para São Paulo, trazendo umidade do mar e causando chuvas no sul e leste do estado, inclusive no litoral. As temperaturas cairão significativamente, resultando em um fim de semana gelado e úmido. As precipitações invernais englobam neve, chuva congelada e chuva congelante. Embora raras no nosso país, essas ocorrências podem se manifestar sob condições climáticas específicas. A neve, por exemplo, é a precipitação de cristais de gelo que se formam em nuvens frias e caem diretamente no solo sem derreter. Já as geadas ocorrem quando a temperatura do ar próximo ao solo cai abaixo de zero, fazendo com que o orvalho congele. E atenção, teremos um fim de semana frio e úmido. O segundo fim de semana de agosto promete temperaturas baixas, especialmente entre sábado e domingo, dia 11 de agosto. Durante esta semana, eu vou trazer atualizações diárias como esta, com mapas mostrando desvios nas temperaturas aqui no canal. Podemos ter recordes de madrugadas, manhãs e tardes mais frias do ano em várias cidades. Fique atento às nossas atualizações para se preparar adequadamente para o frio intenso que está chegando. E aí, o que você achou desta previsão de mais uma onda de frio no Brasil? Você prefere o frio ou o calor? Comenta aqui embaixo, pois a sua participação é muito importante. Agora vamos falar um pouco mais sobre a previsão do tempo para as regiões sul e sudeste do Brasil. Esta semana, no Brasil, será marcada por uma frente fria que traz alertas de tempestades na região sul e mudanças significativas no tempo no sudeste. A semana será caracterizada por eventos de chuva no sul e pelo avanço de uma frente fria acompanhada de uma massa de ar frio provocando alterações climáticas em partes do sudeste. Região sul. Na terça-feira, dia 6 de agosto, a formação da nova frente fria se inicia trazendo chuvas intensas e tempestades pontuais no oeste, campanha e sul do Rio Grande do Sul já na madrugada. Chuvas de fraca moderada intensidade são esperadas na região central e metropolitana de Porto Alegre. Ao longo do dia, as instabilidades se deslocam mais para o sul, mas as chuvas continuam com moderada a forte intensidade no oeste, campanha e sul do território gaúcho, com chuvas fracas e pontuais na região central e de Porto Alegre, onde volta a chover no fim da noite. Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo firme predomina com períodos nublados, mas permitindo o surgimento do sol entre o norte catarinense e o leste do Paraná. E quais serão os impactos, os efeitos da onda de frio no sul e no sudeste? Bem, a chegada desta frente fria terá impactos significativos, especialmente na região sul, onde são esperadas chuvas intensas e quedas acentuadas de temperatura. No sudeste, a frente fria provocará chuvas e uma redução nas temperaturas, mudando o padrão climático atual. É essencial que a população se mantenha informada e preparada para enfrentar as adversidades que o clima frio pode trazer, especialmente em termos de saúde e segurança. A quarta-feira, dia 7 de agosto, começa com a disseminação das instabilidades pelo Rio Grande do Sul, trazendo previsão de chuva para boa parte do estado. A chuva de intensidade moderada é esperada nas missões, região central e Porto Alegre, enquanto no oeste, na campanha gaúcha, a previsão é de chuva fraca. Durante a tarde, essas instabilidades se intensificam, atingindo o oeste de Santa Catarina e do Paraná. Há alertas de chuvas intensas e risco de tempestades na metade sul e norte do Rio Grande do Sul, no sul e oeste de Santa Catarina e no extremo oeste e sudoeste do Paraná. À noite, a intensidade das chuvas aumenta, especialmente entre o centro, o sul e a região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os acumulados podem ultrapassar, atenção, os 100 milímetros em algumas áreas, com a maior concentração de precipitação ocorrendo em apenas 48 horas, na terça e na quarta-feira. Na madrugada de quinta-feira, dia 8 de agosto, a frente fria avança pela região sul, alterando o tempo em Santa Catarina, com chuva e ventos de moderada intensidade e precipitações fracas. Chuvas fracas. No Paraná, o sistema traz chuvas fracas no oeste, sul, centro e leste do estado, com chuvas mais intensas no noroeste. No Rio Grande do Sul, as chuvas diminuem, mas a massa de ar frio já provoca bastante frio em todo o estado. Durante o dia, o tempo permanece nublado e com chuvas fracas em Santa Catarina e Paraná. No norte do Paraná, as chuvas ocorrem pela manhã com intensidade moderada. À noite, a frente fria avança para o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, mantendo o tempo instável e com chuva fraca no norte de Santa Catarina e no leste e norte do Paraná. A massa de ar frio se espalha, derrubando as temperaturas da região sul, resultando em uma noite e madrugada bastante frias nos três estados, noites e madrugadas geladas na região sul. A semana termina com o tempo firme e praticamente sem chuvas na região sul, mas ainda com densa nebulosidade sobre o Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina. Há previsão de chuva muito fraca somente na divisa entre o leste do Paraná e o sul de São Paulo. E como ficará o tempo na região sudeste a partir desta onda de frio? Bem, no sudeste a semana será marcada por predomínio de sol e temperaturas elevadas para esta época do ano até meados da semana. As mudanças no tempo começam somente na noite de quinta-feira, dia 8 de agosto, em São Paulo, e nos dias seguintes atingem os demais estados, como Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, sendo afetados apenas no sábado, dia 10. Até a tarde de quinta-feira, o tempo firme prevalece com temperaturas se elevando bastante ao longo do dia. Máximas acima de 30 graus são esperadas em São Paulo, Rio de Janeiro, oeste e norte de Minas Gerais e Espírito Santo. As maiores temperaturas serão registradas na quinta-feira, quando no leste de São Paulo as temperaturas variam de 27 a 29 graus. À noite, a frente fria chega ao estado de São Paulo, provocando chuvas de fraca ou moderada intensidade nas regiões de divisa com o Paraná. No fim do período, as chuvas passam a ocorrer na região metropolitana da capital paulista. Ainda sobre a região sudeste, na madrugada de sexta-feira, dia 9 de agosto, a frente fria continua seu avanço, alterando o clima nas demais regiões de São Paulo, com exceção do norte do estado. O aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuva fraca são esperados, incluindo a previsão de chuva no leste de São Paulo até o litoral norte. Pela manhã, a frente fria alcança o norte de São Paulo e o Rio de Janeiro, trazendo chuvas especialmente no final do período. Nas demais regiões paulistas, o tempo permanece instável com chuva fraca e sensação de frio. Essa condição persiste ao longo do dia, com quedas significativas de temperatura e uma sensação de frio intenso no centro-sul e leste de São Paulo, além do Rio de Janeiro. Neste vídeo, falamos sobre uma poderosa onda de frio que promete trazer temperaturas ainda mais baixas para o Brasil nesta semana. Agora chegou a sua vez de participar deste vídeo com o seu comentário. Comenta aqui embaixo como está o tempo na sua cidade agora. O frio já chegou aí? Está chovendo? Está calor? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião, a sua participação é sempre muito importante. E se você está buscando maneiras fáceis e simples de perder peso, confira o link na descrição e no comentário fixado neste vídeo. Continue assistindo os vídeos aqui do canal. Eu quero indicar dois vídeos bem legais que eu fiz recentemente aqui no canal falando sobre terremotos no Brasil. Você sabia que no Brasil também acontece e também ocorrem terremotos? Pois é, recentemente tivemos terremotos na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Eu vou deixar dois vídeos relacionados com esse tema, tanto nos cards como na tela final desse vídeo. Vale a pena você conferir. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Tchau! Tchau!